Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras e se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever neste canal ativa também o sininho se você quiser receber as novidades temos vídeos novos às quartas e sábados às 19h19 e quinta-feira temos um encontro marcado às 19h19 também para fazermos leituras juntos eu, ingênua que sou, pensei que um vídeo só seria o suficiente para ler os meus trechos favoritos de Grande Sertão Veredas vocês viram que não foi, então eu resolvi partir o vídeo em dois liberei quarta-feira a parte um e agora sim, segue para vocês a parte dois tenho meus fados a vida da gente faz sete voltas se diz a vida nem é da gente assim eu ouvi era tão singular muito fiquei repetindo em minha mente as palavras modo de me acostumar com aquilo ele me deu a mão daquela mão eu recebia certezas dos olhos os olhos que ele põe em mim tão externos quase tristes de grandeza deu alma em cara e olhe tudo quanto há é aviso mais difícil não é ser bom e proceder honesto dificultoso mesmo é um saber definido o que quer e ter o poder de ir até no rabo da palavra acho que o espírito da gente é cavalo que escolhe estrada quando ruma para tristeza e morte vai não vendo o que é bonito e bom de tudo eu não falo não, tenciono relatar ao senhor minha vida em dobrar os passos servia para que quero é armar o ponto de um fato para depois lhe pedir um conselho por daí então careça de que o senhor escute bem essas passagens da vida de Riobaldo Jagunço na remiúdo desse dia dessa noite que dela nunca posso achar o esquecimento o Jagunço reu baldo fui eu? fui? não fui não fui porque não sou não quero ser Deus esteja quem sabe direito que uma pessoa é antes sendo julgamento é sempre defeituoso porque o que a gente julga é o passado é B mas para o escriturado da vida o julgar não se dispensa carece só que uns peixes tem que nadam rio arriba da barra das cabeceiras lei é lei loas quem julga já morreu viver é muito perigoso mesmo sertão é isto o senhor empurra para trás mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados sertão é quando menos se espera sofrimento passado é glória é sal em cinza sertão é sozinho sertão é dentro da gente mestre não é quem sempre ensina mas quem de repente aprende todos estão loucos neste mundo porque a cabeça da gente é uma só e as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas muito maiores diferentes e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total todos os sucedidos acontecendo o sentir forte da gente o que produz os ventos só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor qualquer amor já é um pouquinho de saúde um descanso na loucura Deus é que me sabe todo caminho da gente é resvaloso mas também cair não prejudica demais a gente levanta a gente sobe a gente volta o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta esfria aperta daí afrouxa sossega depois desenquieta o que ela quer da gente é coragem o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza só assim de repente na horinha em que se quer de propósito por coragem será? era o que eu às vezes achava o clareado dia e nisto que conta ao Senhor se vê o sertão do mundo que Deus existe sim devagarinho depressa ele existe mas quase só por intermédio da ação das pessoas de bons e maus coisas imensas no mundo o grande sertão é a forte arma Deus é um gatilho? a guerra tem destas coisas contar é que não é plausível mas mente pouco quem a verdade toda diz a gente só sabe bem aquilo que não entende tivesse medo o medo da confusão das coisas no mover desses futuros que tudo é desordem e enquanto houver no mundo um vivente medroso um menino tremor todos perigam contagioso mas ninguém tem a licença de fazer medo nos outros ninguém tenha o maior direito que é meu o que quero e sobrequero é que ninguém tem o direito de fazer medo em mim o Senhor entende o que conta assim é resumo pois o estado do viver as coisas vão enriquecidas com muita astúcia um dia é todo para a esperança o seguinte para a desconsolação o amor de alguém a gente muito forte espanta e rebate como coisa sempre inesperada o sertão é bom tudo aqui é perdido tudo aqui é achado o sertão é confusão em grande e demasiado sossego aqui digo que se teme por amor mas que por amor também é que a coragem se faz pouco se vive e muito se vê um outro pode ser a gente mas a gente não pode ser um outro nem convém a vida inventa a gente principia as coisas no não saber porquê desde aí perde o poder de continuação porque a vida é mutirão de todos por todos revestida e temperada minha senhora dona um menino nasceu o mundo tornou a começar um homem é um homem no que não vê e no que consome Reobaldo hoje em dia eu nem sei o que sei e o que soubesse deixei de saber o que sabia hoje o que eu quero é a fé mais a bondade e gratidão é o defeito que a gente menos reconhece em si a morte de cada um já está em edital o senhor escute meu coração pegue no meu pulso o senhor avista meus cabelos brancos viver não é? é muito perigoso porque ainda não se sabe porque aprender a viver é que é o viver mesmo o sertão me produz depois me engoliu depois me cuspiu do quente da boca o senhor crê minha narração? tu não acha que todo mundo é doido? que um só deixa de doido ser é em horas de sentir a completa coragem ou amor ou em horas em que consegue rezar mas ninguém não pode me impedir de rezar pode algum? o existir da alma é a reza quando estou rezando estou fora da sujidade a parte de toda loucura ou o acordar da alma é que é o diabo não há é o que eu digo se for existe é homem humano travessia e aí gostaram dos trechos? me deixa saber aqui nos comentários qual foi o seu trecho favorito de grande sertão me conta se você já leu se tem vontade de ler partilha comigo se você já leu qual é o seu trecho favorito se por acaso eu também o marquei aqui ou de repente é um outro novo ai gente que vídeo gostosinho eu fiquei com saudade mas matei também um pouquinho da saudade não é? se você gostou não esquece de clicar em gostei a gente se vê na próxima semana um beijo e até lá tchau 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 tchau